O presidente Lula participou nesta terça-feira da reunião de cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos, a CELAC, que reúne 33 países. Na chegada à reunião, o presidente Lula recebeu o cumprimento oficial e as boas-vindas dos anfitriões argentinos, que presidiram temporariamente a CELAC até esta terça-feira. Logo na abertura da reunião, o presidente argentino Alberto Fernandes celebrou o retorno do Brasil à comunidade dos países latino-americanos e caribenhos. Quero pedir a todos um enorme aplauso para celebrar o retorno do Brasil à CELAC. Durante seu discurso na cúpula, o presidente Lula destacou que a presença brasileira aqui na Argentina representa a volta do Brasil ao cenário internacional depois de anos de ausência. O Brasil retornou à CELAC no início do mês, depois de ter se retirado em 2020. O Brasil está de volta à região e pronto para trabalhar ao lado com todos vocês, com um sentido muito forte de solidariedade e proximidade. O presidente destacou os desafios que uma união como a da CELAC ajuda a superar. O mundo vive um momento de múltiplas crises. Pandemia, mudança do clima, desastres naturais, tensões geopolíticas, pressões sobre a segurança alimentar e energética, ameaças à democracia representativa como forma de organização política e social. Tudo isso em um quadro inaceitável de aumento da desigualdade, da pobreza e da fome. A sétima reunião da cúpula da CELAC terminou com a adoção da declaração de Buenos Aires e outras declarações temáticas que trazem recomendações como desenvolvimento sustentável dos oceanos, empoderamento da mulher e igualdade de gênero, segurança alimentar e cooperação na luta contra o terrorismo. O Brasil volta a olhar para o seu futuro com a certeza de que estaremos associados aos nossos vizinhos bilateralmente no Mercosul, na Unasul e na CELAC.